A CIDADE NO BRASIL Quer dizer que não tem jeito mesmo. Agora eu tenho competição. Todos os que vêm querem me dar algo. Eu já tenho tantas sacas de grãos na cozinha. E quem vai cozinhar? Eu? Ora. E você sabe cozinhar? Não. Mas eu consigo fazer o suficiente pra não passar fome. Você veio comer a refeição comigo? O que foi? Eu vim me despedir. Meu pai finalmente decidiu. Partimos amanhã cedo pra Bete a ver. Eu já vou indo então. Antes... Você... Você se importaria de organizar algumas coisas na cozinha? Eu tentei, mas... Claro. Prontinho. Você precisa de mais alguma coisa antes que eu vá? Tá bem, então. Nos vemos, Samuel. Fique bem. Eloá! Eu não quero que você vá. Eu tô sendo egoísta. Não, eu também não quero ir. Se você ficar... A minha vida vai ser incerta, eu sei. Um dia a gente vai estar num lugar, no outro. Em outro, no outro. Eu também sei. E eu... Eu não vou poder te dar a estabilidade que um homem com o trabalho certo teria. Olha a situação que eu tô vivendo, Eloá. Eu não sei nem se eu vou ficar aqui, se Deus me quer em outro lugar. Jair, eu... Sim, eu sei bem. Então, por que parece que você tá concordando? Porque eu quero viver tudo isso com você.